Bora falar de tecidos? Hoje a gente vai falar da Zibeline, que a Zibeline é esse tecido aqui desse vestido de noiva, né, em questão, que ele é caracterizado, né, pelo peso, né, ele é um tecido bem estruturado, mais encorpado, ótimo pra alfaiataria, né, uma alfaiataria que precisa desse tecido que tem esse brilho, né, então a Zibeline é caracterizada por esse brilho intenso, tá? É um tecido chique, é pra noivas minimalistas, que querem um corte mais reto, né, ele é perfeito, perfeito também pra construções de corset, porque ele dá essa estabilidade que o corset precisa, né, ele não é um tecido que ele é fluido, ele não possui fluidez nenhuma, tá, ele não é um tecido que você leve, então por ele ser encorpado, ele é ótimo pra vestidos de noiva que pedem esse toque mais clássico, mais minimalista, perfeito então pra peças que precisam de uma estrutura, né, eu quero uma manga com caimento bem liso, bem retinho, investe nela, investe nesse tecido, quer um blazer, uma calça impecável, investe na Zibeline, tá? O preço médio dela é em torno a partir de 50 reais, mas ele é um tecido que agrega valor pra peça final, então se esse é o seu objetivo, investe nesse tecido. Se você tem dúvidas quanto é esse tecido, me manda, tá, coloque aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Até o próximo vídeo!